Como aumentar a arrecadação? Esse foi o tema da audiência pública promovida pela deputada Bia de Lima do PT nesta quarta-feira na Assembleia Legislativa de Goiás. O encontro teve o objetivo de falar dos desafios e estratégias para a captação de recursos para os municípios de Goiás. Aqui hoje, nossa proposta é justamente oferecer estas informações e capacitando cada vez mais os secretários para acessar os recursos e principalmente os recursos do município, como é que a gente pode incrementar, já que muitos perderam recursos por conta de não compreender e fazer as necessárias mudanças no orçamento dos municípios. Para discutir o tema, o evento contou com a participação de vários secretários municipais de educação. Eu estou entrando na gestão agora, como secretária de educação no município. Quando eu recebi o convite, eu achei de grande valia pelo interesse de nos informar e até mesmo para entender como e através de caminhos para recursos financeiros com os projetos educacionais.